A gente tinha muita esperança de que ia dar certo, tinha muita gente se recuperando, idosos de 90, 80 anos. A gente estava muito esperançoso e quando a minha mãe deu a notícia, ela deu exatamente na hora, porque ele faleceu no colo dela. Ela estava dando banho nele e ele não falou nada, ele não sentiu nada, ele não sofreu, ele só apagou. Ele abaixou a cabeça e não voltou mais. Eu fiquei na sala do serviço social e teve um momento que eu ouvi uma delas dizendo que tinha falecido uma paciente da sala do Covid. E eu assimilei. Eu entendi naquele momento que a minha irmã tinha falecido. A gente fez tudo que nos indicaram, que mandavam o protocolo. Meu pai e minha mãe ficou, nem nós vinhamos aqui. Para a gente foi muito difícil. Eu nunca esperava que isso ia acontecer. Lógico que a gente sabe que o ciclo natural da vida é a despedida. Mas nesse caso não houve despedida. Para a minha mãe, até hoje, quando chega a noite, ela espera ele chegar do trabalho, porque não teve despedida, não teve consolo. É, 2020 não está sendo fácil para muitas famílias que precisaram encontrar forças para suportar uma despedida temida. Aquela indesejada. Um ano de incerteza, de angústia, de perdas. Um ano para entender que a presença física deixou o espaço vazio para as lembranças que vão estar sempre na memória das pessoas que perderam parentes queridos para a Covid-19. Lúcia Maria não resistiu à doença. Em maio, deixou três filhos, quatro netos e um sentimento que espreme o coração da irmã. O momento mais difícil que eu já passei na minha vida foi ver minha irmã ali dentro daquele, dentro de um saco. E a gente fica, se sente impotente, porque nada a gente pode fazer. E eu sinto muita saudade dela, sabe? Muita saudade dela. Ela era uma pessoa muito especial, muito bacana. Ela era uma pessoa muito generosa, sabe? Ela, para mim, ela deixou um legado de cuidado, de zelar pelas pessoas. O cantinho especial do pai de Itamar está vazio desde julho, mas decorado por recordações nas paredes e saudade de um pernambucano alegre e apaixonado pela família e carnaval. Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. A despedida de Carlos Alberto da esposa, quatro filhos, sete netos e um bisneto foi em maio, depois de oito dias internado para tratamento da Covid-19. O legado que meu pai deixou foi o amor. Meu pai, ele não existia de tão amoroso, de tão amoroso. Com os filhos adultos, ele sentava no colo, ele dizia eu te amo, ele ensinou a gente a dizer eu te amo. Ele beijava, abraçava, o beijo na testa era a marca registrada dele, de amor e de respeito. Então meu pai, ele deixou muito amor para quem conviveu. Para quem conheceu meu pai, já passava a amar de cara, porque meu pai, ele transmitia amor. Que bom, que bom que é. Esse ano não deu tempo ele deixar a barba branca de Papai Noel crescer. De julho em diante, ele já deixava a barba crescer, porque quando chegava dezembro, ele ia trabalhar vestir de Papai Noel. E a gente já ouviu por aqui, pelo bairro, muitas pessoas comentando que esse ano já não vai ter o Papai Noel. De um Natal para o outro, eu nunca imaginava que ia ser tão diferente, que a gente não ia estar com meu pai. Também vai ser um Natal diferente na casa de Silda. Muito triste, porque inclusive no Natal do ano passado, ela estava aqui. Não sei te dizer de fato se aqui na minha casa eu vou até mesmo fazer esse momento, porque eu sinto muita saudade dela. Esse prego na casa de Tamara vai ficar vazio. Esse momento em particular está sendo muito difícil, porque o espírito natalino dessa casa era o meu pai. Inclusive não tem nada de Natal na casa, não sei se vocês perceberam, porque quem colocava era ele. Ele colocava na porta, naquele parafusinho ali na porta da cozinha, em todo canto ele colocava. E a gente está sem força de botar, entendeu? A gente não sabe como que vai ser, o que é que vai ter aqui, eu acho que não vai ter nada. Realmente sem ele vai ser muito difícil. Olha, a gente presta aqui nossa solidariedade a essas vítimas que nós mostramos na reportagem e também a todas as outras vítimas, as famílias de todas as outras vítimas que perderam a vida por conta dessa pandemia do novo coronavírus. Como a Tamara falou aí, o Natal não vai ser nada fácil, a ausência dói demais e agora ficam as lembranças dos bons momentos vividos. É por isso que todos os dias nós do Jornal Jangadeiro repetimos, tome cuidado, utilize sua máscara, lave sempre as mãos. Porque mesmo com esses cuidados, muitas pessoas se contaminam. Imagina se não tiver uma atenção especial. Então cuide da sua vida, cuide da sua saúde para que histórias como essa de lágrimas que escorrem do rosto não voltem a se repetir na proporção que se repete até hoje. Nós estamos vendo um aumento no número de mortes e não queremos de forma alguma que isso aconteça, tá bom? Cuide da sua saúde, da sua e dos outros também. Cuide da saúde dos seus amigos, dos seus parentes. Nesse Natal, vamos tentar diminuir a quantidade de pessoas em casa, vamos evitar ir na casa dos amigos, levar aquela lembrancinha. A lembrancinha pode esperar, a nossa saúde não espera, tá? Então tome seus cuidados sempre.